Tá, aqui tá essa cor, né? Aqui tem mais uma. Tá, é... Qual que é o bolo? Vamos fazer o quê? Um lilás? Vamos fazer duas cores? Vamos fazer um lilás claro. É um lilás forte? É, então vamos fazer dois tons de lilás. Como é que a gente faz lilás, gente? Alguém sabe? Não sabe? Como é que faz lilás? Vem cá que eu vou mostrar pra vocês. Mistura roxo com rosa. Boa tarde, pessoal. Voltamos agora às 3h10 da tarde, horário de Brasília. Hoje em dia é 2 de fevereiro. Estamos ao vivo aqui na parte da decoração, no curso da ideia. Cadê? Essa aqui. Vem cá. Você que é a dona do bolo, vem cá. Ó. Ó, esse gel tá tão quente que ele já tá virado água, tá percebendo? Camila Costa, obrigado por estar assistindo. Boa tarde, crianças. 190 pessoas. Evo, coisa mais querida, mãe. Ó. Gente, eu estou usando corante violeta com lilás. Vamos ver se é a cor que eu quero chegar. Não. Escolha aqui um pouquinho. Ah, Elisa, Belo Horizonte, você agora. Evo. 16 de março, curso também. Belo Horizonte, hein? É nóis. E o Bernanke de 18. Já volto. Vou mandar alguém. O que vocês acharam da cor? Vão me dizendo que eu vou mudando. Não, não é mais forte, eu acho. Não. Eu acho que tem que ser roxo. Ali tem que ser roxo. Você não é roxo. Sabe qual que é o roxo? Tem um... Tem um roxo de berinjela. Minas Gerais. Pra te divinar o que é de Minas Gerais. Evo. Tamo junto. Vou jogar um rosa para ver o que que dá. Boa tarde. Boa tarde, crianças. Boa tarde. Como faço para aumentar a receita para as duas formas? Aumenta os ovos e a farinha. Depende do tamanho das formas. Tá? Bota três ovos a mais. Mais uma xícara de farinha. Não, tá rosa isso aqui. Mande um oi para Sabral. Sobral. Sobral. Beijo, pessoal de Sobral. O que mais? Sem óculos. Ali é lilás com outra cor ou só lilás, gente? O salmão. Não. Ah, tá. Violeta, né? Violeta. Então, vamos ver se eu acho um lilás. Vamos ver. Vamos ver se eu acho. Vai ficar bom. Mas ele tem que ser roxo. Eu acho que eu tenho que colocar o... Coloca azul. Azul anis. Azul anis. Vamos, vamos colocar. Na verdade, o Violeta, pessoal, tem azul anis, tá? Ela tá dizendo pra você botar o azul anis pra fazer o rosto. Tá, peraí. O Violeta fica azul. Tá perguntando como é que faz com esse calor pra trabalhar com chantilly. Tem que manter ele sempre na geladeira bacia e tem que ser rápido na decoração. Ó. Tá vendo? Agora sim. Será que é isso que a gente queria ou não? O que é que vocês acham? Não tá roxo, né, gente? Tá lilás. Tá mole esse chantilly. Um abraço pra Trindade e Goiás. Beleza, pessoal de Trindade. O que é que vocês acham da cor? Quero que vocês me dêem uma opinião. Ó. O que é que vocês acham dessa cor? E agora a ideia é... Eu acho que vai ficar legal. Tu acha que vai ficar boa essa cor? Só que tem um problema. O chantilly tá muito... Muito bom. Vem cá. Essa cor aqui é a cor da Sofia. Trincena Sofia. Ó, dona do bolo, vem cá. Tá muito mole, eu vou bater na baconeira, né? Lenice, faz live passo a passo do bolo indiano. Eu tô sempre afundando no meio. É, vou fazer. Vou fazer live sim. Lá no ateliê novo. Como eu faço meu chantilly ficar bem preto? Bem preto, usa bastante corante preto. Alguém perguntou de curso no Rio. No Rio... Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho, porque a gente teve em dezembro. Mas se quiser entrar na lista de espera, manda o ato pra nós. Tá fixado aqui o número dos comentários. Qual é o bico que você vai usar? Alguém perguntou aqui, de forma de 25, serve quantas pessoas? Até 38 fatias. Até 38 fatias. As pessoas, depende da pessoa, né? Se for o tom, dá umas 10. Livre pediu pra ensinar a recheia de ninho. Já ensinei várias vezes. Lá no meu canal do YouTube. A Jane, boa tarde. Boa tarde, gente. Vocês vão entrando aí, compartilhando pra nós. Faz amor pra mim? Hoje não tem sorteio, mas compartilhando pra moradinha. É, tem um deterrent. Pega pra mim. É só essa. Você colocou mais um pouquinho de chifre. Não estava aqui pra ver. Leira de Brasília, obrigado. Esse aqui? Violeta e rosa. Violeta e rosa foi usada aqui. Aham. Para chegar no roxo e vermelho, eu não sei se ela está apertando ou afirmando. Ela está afirmando. Deve estar afirmando. Você veio pro Nordeste, mas estou triste porque não veio pra São Luís. Quem sabe da próxima? Cozinei, onde vai ser o ateliê novo? Aqui do lado. Da casa do lado. Então dá beijandeia pra mim. Pode deixar, Marta. Você vai ser uma Marta de Brasília. Oi, Marta. Tretinha Batista, de Belo Horizonte. Vamos estar mês que vem de novo em Belo Horizonte. Vem pro pessoal compartilhar aí com a Marta. Já pedi. Olha, se o corante ficar mole, depois do chutele ficar mole, depois de usar o chutele, o que eu faço? Vai ter que bater mais chutele duro e misturar, entende? Você já veio pra Campinas? Ainda não, mas nós vamos daqui a duas semanas. Vem cá. Dia 15 agora, em Fevereiro, estaremos em Campinas. Ainda tem vaga, hein? Manda o ato pra nós. Pra dar mais informações pelo WhatsApp. Ó. Boa tarde, aí. Eu sou de Angola. Tudo de bom? Gosto muito do seu trabalho. Beijo, pessoal de Angola. Pô, bem que podia alguém de Angola falar, querida, vou trazer você pra Angola. Vem pra Angola. O relógio é lindo. Já que eles falam português lá, né? Também. A Tati que fez, tá assistindo também. Oi, Tati. Ah, Priscila, você colocou gel ou pó? Tentei fazer com gel, coloquei bastante, mas não ficou tão preto. Eu uso pó. Outra coisa, depende da quantidade de chantilly que você usou, né, gente? É isso mesmo. Vai que coloca muito chantilly. Aí, às vezes, nem tem pó suficiente pra aquilo em casa. Como chega nessa cor? Foi rosa e violeta? Não, foi violeta e lilás. Violeta e lilás. Vem cá. Violeta e lilás e rosa. Tente tudo um pouco aí. Tente ajudar. Vem cá, vamos no bolo. Vem cá, todo mundo. Marcia. Claro que eu lembro de você, Marcia. Você me deu um queijo, como é que eu vou esquecer de você? Dá pra não bater aqui. Tira esse bolo aqui pra não atrapalhar o tom, por favor. Ó, vamos fazer uma decoração? Eu acho muito bonitinha essa decoração. Cadê a frente do bolo? Qual que é a frente aqui? É aqui. Então, começa na lateral. Tu vai fazer um, parar aqui, dois. Ah, Bianca, pergunto pra 10, papel arroz só pode ser colocado no chantilly branco. Sim. Você não vai ficar, ele vai pegar a cor que estiver embaixo. É. Dois, né? A relação vai ficar azul. Agora, tu vai pegar um espacinho, vai deixar um espacinho e vai fazer dois de novo. É um M aí que tá usando? Um M. É, um M. De novo. Ok? Alívio que parou a pé dos pará. Obrigado por estar assistindo. Ok? Agora, tu vai deixar um espacinho. Tipo um dedo. Um pouquinho mais de um dedo. Respeita o espaço. Paz. Um abraço pra Guarapuava. Beijo pra Guarapuava, Paraná. Tem aluna do Paraná aqui hoje. Ó. Sim, ela é do Paraná. Ah, que legal. Ó. Vou fazer o curso BH aí, Igor. Aí sim. Temos água pra BH ainda falando isso. Dia 16 de março, curso da DEM BH. Ok. Tá fixado aqui pra mais. Fechou? Dois espaços, dois espaços, dois espaços, dois espaços. Tudo seu. Beleza, é o bico 1M sim. Fechou? Lady Batalha, isso é demais. Próximo. Qual é o bico que você vai usar? Tortei de ontem faz cartão do Jenny. Quer usar o 1M? Segunda-feira, no vídeo que vamos postar no YouTube ao meio-dia, vai estar resultado o sorteio. Eu quero usar o 1M também, que eu acho que a gente vai usar. Quer usar o 1M? Então vamos ensinar decorações diferentes com o mesmo bico. Ok? Quer dar uma vez? Deixa eu dar uma vez aqui. Tô feio prática já. Vai perguntando aí, pessoal. Estamos aqui pra ajudar. Gente, perguntem. Aproveitem pra perguntar durante a live. Se eu não leio, pergunte per uns dois minutos. Se eu não leio, pergunte de novo. Não adianta escrever, ler minha pergunta, porque se eu não leio, por que eu não vi? Alguém perguntou qual é o tamanho da forma. É 20 por 10. 10, sua linda, obrigado por compartilhar seu conhecimento e prática com o Lama, gente. Você é feita de luz. Auri Leda. Obrigado, Auri Leda. Diego, o recheio pode deixar na geladeira, eu tenho que fazer e botar direto no bolo. Nenhum nem outro. Explica aí, então. Você faz o recheio e deixa ele esfriar de um dia pro outro de preferência, aí sim você vai por um bolo. Mas não põe na geladeira, senão ele vai ficar duro e não passa na manga depois. Simone e Valentim, beijo pra você. Carla Guimarães, pergunte novamente. Não vimos sua pergunta. Já que se vocês escolherem todas, escolherem bico um M, eu não vou fazer decorações iguais pra todas. Então vocês vão ver a versatilidade que tem esse bico. Isso que é muito legal. O balda planetária cabe nove ovos pra dobrar os receitos? Não. Depende do tamanho do ovo, nove ovos pequenininhos cabem. Elisa, daí usa chantilly gelado, pode ser qualquer máquina sendo gelado, dá ponto. Gostei de ver. Alguém perguntou quando eu já goiai, né? Perfeito, muito bom. Segundo semestre, provavelmente. Qual que é melhor que o meu, que eu fico mais rentinho? Se você quiser ser avisado, manda o WhatsApp que a gente anota pra avisar. Quem, Andréia? Vou lá. É, Lilia, com sua massa de condilão posso usar, bater na planetária? Pode, só que daí você coloca a farinha e o ricos ficante juntos, tá? É, quando vocês vêm pra vitória da conquista. A gente ainda não sabe, mas a gente tá planejando ir a Salvador em Maio. Eu nem sei pra que lado que é, Lilia. Vocês sabem como eu tô bem de olho. Entra aí em contato com o WhatsApp que a gente... A gente coloca na lista de espera. Pra avisar quando abrir turno. Esse é chantilly ou gordura vegetal? É chantilly, a gente trabalha só com chantilly. Ah, eu não quero decorar um bolo com gordura vegetal. Eu nunca decorei e vou fazer pra eles verem. Que horas eu devo cortar o bolo de coração? No final do curso hoje, mas eu não sei se a gente vai fazer... Mais cinco horas, às cinco e meia, às seis horas. Mas eu não sei se a gente vai fazer live. Ah, eu vou fazer, eles querem ver? Vai fazer? Ah, eu não tá. Eles pediram. O pessoal que tá no grupo do WhatsApp vai ser avisado, tá? Why de Jennifer? Tem sorteio hoje não, ontem teve, mas hoje não. Ontem teve, mas se quiser compartilhar por amor, compartilha pra noite. Cara, você faz a receita dobrada, então, em outra bacia? Eu não faço a receita dobrada, eu só aumento a farinha e os ovos. Eu só aumento a farinha e os ovos e depois põe em duas fornas pra assar. Vai lá mostrando ela fazendo, pro pessoal ver que lindo. Desculpa. Pode fazer pão de loja sem masticante? Ô, 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 Edna. Pode sim, só que ele vai render pouco. Vem cá olhar, eu vou ensinar a decoração. Porque todas as vezes que eu faço o bolo na forma 20 por 10, ele... Murcha? Anda na forma ou ele trinca, onde eu posso estar errando? Ah, mas ele trincar não tem problema, quer dizer que ele cresceu bastante. Não tem problema. Trincar dentro da forma, né? Gente, que decoração que eu vou ensinar pra essas meninas agora? Vou explicar o curso online. 80 reais, manda o lápis pra mais informações, tá? Tá fixado aqui embaixo. Los Angeles Tocantins. Aproveita e faz a pergunta, gente. Qual é o melhor prato pra transporte do bolo? Ó. Eu gosto daqueles pratos mais duros, ó. Olha só. Luciana Sabino, eu tava... Oi, Luciana, faz um tempinho que eu não te vi por aqui, bolo. Meio da de volta. Ah, preciso, Carolina, estou de novo. Priscila, você que é de Goiânia, que entrou em contato no WhatsApp hoje. Kelly, tu me responde. Toda vez que vocês vêm pra Cuiabá. Ainda não temos pra avisar o Kelly, mas entra em contato no AXS pra eu anotar o seu nome pra gente avisar quando tiver curso aí. Gostou? Goiânia também, em todas as capitais. Vem pertinho. É, pode entrar em contato pra gente anotar. Bicum M, tá, gente? Consegue mostrar minha mão? Dona do bolo vem desse lado, você tem que aprender. Deixa eu ver a massa de hoje que as meninas fizeram? Deixa, já vou mostrar. Manda um beijo pra ajudante da Déia, pelo amor de pessoa, esqueci o nome dela. O nome dela é Andréia também. O Déia, tá fazendo voltinha assim, o tazinho voltando. Sente, é como se fosse fazer isso aqui. Aí, peraí. Francilene, a gente pede que você entre em contato com a gente, tá? Por favor, não deixe o seu número de WhatsApp aqui nos comentários, porque são inseguranças. Não, eu volto pro lado. A moça lá que perguntou de trinca, ela disse que ele trinca depois de confeitado. Ah, depois, o bolo trinca depois de confeitado e o chantilly tá duro. Passa por cima. Ok? Todo seu. Ó, sua mão. Essa massa é pandilosa? Sim, Francilene, a receita tá lá no grupo da Déia. Ele não faz esse movimento. Ele faz pro lado. Ok? Se você quiser ver a Déia fazendo, temos curso online também. Aí você pode entrar em contato. Mostra um pouquinho de simples e a decoração ou o papel que linda. Papel arroz especial, gente. Cara da R&T. Tem pra vender no site, 2,60 cada coisa. Você quer um bem fácil? Não, deixa assim, eu quero aprender. Eu tô olhando o tempo todo pra ela, mas a dona do bolo é ela. Por isso que ela tem que ver o rosto. Positiva, continue perguntando, tá? Porque a gente tem pra aparecer que não sabe pra gente. Tu percebeu que eu não olhei pra ti? Que eu tô olhando pra ela? Porque eu não estou naquilo. É chantilly ou chantilly? É só chantilly, a Déia não trabalha pro chantilly. É maconha vencida, só pode ser. Quanto tempo o bolo que ficou afetado dura fora da geladeira? Depende se ele ficou, por exemplo, um pouco antes da geladeira, ele dura mais. Depende do calor. Tudo vai depender, gente. Um bolo que fica numa região fria não é a mesma o bolo que fica numa região de calor. Eu costumo deixar o meu bolo umas duas horas na geladeira antes do cliente vir buscar. Com certeza esse bolo vai durar bem mais dentro da geladeira. Jennifer, manda o átice no número que tá fixado aqui, que eu mando o link pra você do Instagram da Déia. Eu vou mostrar daqui a pouco também. Você sabe que quer fazer o curso em BH, entra em contato pelo átice com a gente, tá? E o papel arroz vocês podem comprar nesse site aqui, ó. Papelarrozespecial.com.br 2,60 cada folha. Frete fixo, 12 reais por pedido. A menos que você use frete sedex, né? Frete expresso. Mas se não é 2,60 por folha e 12 reais por pedido. Eles também, além do papel arroz, eles vendem bicos, borboletas que eu fiz, essas pérolas também prontas. Tudo lá no site. Papelarrozespecial.com.br Essa é canhota, tá? Só pra vocês saberem. Onde quantos papéis? Ah, coloca o paninho aqui, ó. São só 3 bolos, 2 e 5, porque são 3 alunas. Eu vou colocar no outro lado dela. Então ela tá batendo nesse aqui. Ela tem que começar pelo outro lado. Porque a mão tá indo pra lá, né? Dei que não bate nesse. Ela vai bater aqui nesse aqui? Não. Não, mas ela vai fazer assim, ó. Olha, olha. Tá, pera, bota aí. Vamos lá. Bota tua mão aqui. Se você precisar colocar essa mão aqui pra guiar, pode colocar. Pra você sentir uma coisa que tá da gente. Bota tua mão aqui junto. Ai, que bonitinha. Bota tua mão aqui junto pra mim fazer a primeira vez. Vamos lá. Porque a ideia puxa pra fora, né? E ela vai tá puxando pra fora. Onde eu compro os bicos? Você pode comprar na Rapiza ou no papel arroz especial, 2 vendas. Sim, mas... Isso é chantilly? Sim, Valquira, é chantilly. A ideia trabalha com chantilly, certo? Tem que puxar pra fora também. Andréia, a ideia não tem ensino a sombra o redondo. É o padrão do curso dela, mas ela já fez... Eu tô apertando pra mão, tu percebeu? Você não tá apertando, eu tô apertando pra mão. Deixa lá no YouTube. Ó, tá errado, ó. Só não tira mais, ó. Tem que tá cheio. Depois você coloca cobertura, pode guardar na geladeira? Não só pode, como deve. Deve? Nesse calorão? Elisete, vem pra São Paulo. Mas vamos sim, daqui a duas semanas. Dia 16, tem curso da DEM em São Paulo. Só tem mais uma vaga falando isso. Não tá apertando. Deia, faz isso organizando o novo ateliê. A gente tá esperando os novos, a gente mandou fazer. Aperta. Sob medida, então... Tem que apertar a mão. Tá vendo que eu que tô apertando? Vamos de novo. Tu entendeu a técnica. Leda, fico me constando pra fazer essa lindeza, mas não tem pra quem. E agora? Faz com... Chama os vizinhos, fãs... Dá de presente pros colegas da igreja, pros colegas da escola, pros filhos, pros velhos. Maria, lá no site do Papel Arroz tem, mas eu vou mostrar aqui. Só lembrando que esse número é só pra suporte, tá? A compra é pelo site. O site tá ali em cima e aqui o WhatsApp deles. Papel Arroz Especial. Esses papéis que a DEM tá usando são do Papel Arroz Especial. Vamos lá, vamos pro próximo. Se você não conseguir, eu tiro de volta. Não é problema pra mim. Vamos lá? Que cor você quer? Eu quero um rosa bem clarinho. Tá, mas pra perceber o que esse... Deixa eu falar uma coisa. A minha experiência diz que esse rosa não é feito com rosa. É feito a partir do vermelho. Você quer ver? Onde eu acho esse papel de arroz em São Paulo? Eles têm loja física em São Paulo, na Praça da Sé, número 21, sala 811. O nome do prédio é difícil de ser marcado. Vamos provar uma coisinha amarela, uma florzinha amarela? Então, eu pensei em fazer, por causa do que tem bastante amarelo nele, né? Vou fazer ele todo amarelo e fazer um detalhe rosa, pra você que escolhe a cor. Leda, pode ser geladeira normal. A DEM usa geladeira normal. Carol, onde vai ser o curso em São Paulo? Vai ser no Itaim Paulista. Manda o ato pra NET. Só tem mais uma vaga aí pro dia 16. Agora é de fevereiro. DEM, nossa rainha da simpatia. Manda beijo pra Jacobina. Jacobina, beijo. Vitória da conquista do capital Sudeste. Venham ver, crianças. Vou deixar assim agora. Ah, não, mas esse aqui da Margo, se eu colocar, ele vai ficar um coral. Não, não pode ser. Como faz com o bolo não pegar gosto de geladeira? Classifica. Como é que é gosto de geladeira? Gosto de geladeira é só no tipo. A frase do meu nunca pegou gosto de geladeira. É verdade. Primeiro que é geladeira é vazia. É, tem bastante comida. Fica a gosto? Eu nunca. Ah, que se não for. Aqui nós passa fome daí, nós não... Nós passa fome. Você deu pra perceber, né? Quando nós subiu. Ó. Olha aqui. Uma gotinha de gel. Qual que é essa cor? Vermelho. A Paula volta redonda aí. Obrigado, gente. Tá ao vivo? Sim, Maria Norma. É, agora sim. Hoje é dia... Percebeu que aquele rosa, ele é feito a partir do vermelho? Desculpa se a mãe sabe. Ó. Hoje é dia 2 de fevereiro, agora... Já vou te ajudar aí, tá? 3 e meio, tá? Então pra quem tá vendo esse dia e horário, estamos ao vivo. Bota essa bacia bem embaixo do ar. Porque eu tô cheio de decoração de caracopal. Eu tenho vídeo ensinando no meu canal do YouTube. Dá uma olhadinha lá. Com bastante tranquilidade. Um dia que não tiver ninguém enchendo teu saco. Bem de boa, de madrugada, se puder. Assiste o vídeo da ideia fazendo que você vai aprender. Bem a cor, não é? Posso colocar os detalhes do espaço americano em um bolo confeitado? Pode. Pode, só que ela tem que não pode ir na geladeira. Isso, tem que ser... Logo antes de entregar, depois de fazer a geladeira. Karina, como eu vejo os nomes dos ganhadores... Karina, segunda-feira, num vídeo que a gente vai postar a meio-dia no YouTube... Na descrição do vídeo, tá? Isso, e no final do vídeo também vamos pôr o nome dos ganhadores. Depois que encontrei você, não perco mais nada. Ego! Ego! Obrigado, Leda. Então compartilha aí pra nós, que só tem 500 pessoas, por enquanto. Pois é, chegou a 700. Ego! Aí sim, tamo aqui pra aprender. A cor que cê quer? Quer usar B com M? Com essa, né? Então vamos lá. Tá chorando? Não, eu sou muito válido. Conseguiram aí? Vou fazer o bolo sábado pra entregar no final de semana. Vou colocar na geladeira, dá certo? Não, eu sou muito válido. Não, Margarita. Não tá tão ruim não, peraí. Margarita, passa a comer nada. É mais reboladinho. Aqui é mais no mais. Só que eu tô começando a acertar. A diferença é que cê fez curtinho. Cê pegou, ó. Imagina que tua mão fez aqui e tu fez bem curtinho. Não, rebola um pouco mais. Vai um pouquinho mais pra frente e volta. Faz aí. O trigo que você usa é com ou sem fermento? Sem fermento. Vamos lá. Cadê a manga que eu tava ficando? Bota o teu roxo ali na... Rosângela Silva, oi daí. Oi, Rosângela. Mery Castro, Ego. Será que esse aqui pra mim guarda-pão? Alguém pediu pra mostrar o WhatsApp do Papel Arroz. Gente, esse número é só pra tirar dúvida, tá? A compra mesmo é pelo site, tá? Tá aqui em cima. PapelArrozEspecial.com.br Eles mandam pra todo o Brasil. O frete é fixo por pedido, 12 reais. A menos que você use o encomendo expressa. Aí não vai ser esse valor. Mas se for encomenda normal... É, se o pessoal não fazer encomendo expressa, porque eles acham caro o frete. É. Outro dia alguém tava reclamando lá no fã clube que tinha dado 59 reais de frete. Mas é porque ela colocou como não expressa. Colocou como expressa. Aí vai mais caro mesmo. Mas se for encomenda normal, é 12 reais por pedido. Independente da quantidade. Yaro, o que tá sendo sorteado? Hoje nada, Yaro. Ontem à noite teve sorteio. O resultado vai ser divulgado segunda-feira no vídeo do YouTube. Agora a gente sempre vai divulgar toda segunda no vídeo do YouTube. Que vai ao meio dia 4. Cadê as lives de ovo de Páscoa? A partir da semana que vem, Giovanna. A partir de quarta-feira começa o que vem. E fica as horas de página que vamos começar a fazer. O bico na... A partir da semana que vem, Giovanna. A gente tem um grupo do WhatsApp que a gente criou pra avisar o pessoal quando a gente tá ouvindo. Se quiser eu te mando depois o link lá pra você entrar e receber a ouvir. E eu sempre preciso mandar o link também. É só clicar e entrar, entendeu? Não posso fazer assim? É onde eu procurei? A gente tinha 9 e meia. Fez 9 e meia. Porque 9 e meia não tinha começado. Ah, tá. Ah, pelo link. Não, mas não tinha começado a live. É, 9 e meia não tinha começado porque deu temporal. Acabava meia, né? É, 9, 9 e meia. Depende do dia. Mas ontem deu temporal e acabou trazendo. Porque daí tava sem luz e tal. Fechou? Isso. Quero mais dançadinho. Não precisa fazer caracol. Só vai e volta. Jáqueline, até aumentou as farinhas e os ovos da receita de hoje? Então, deixa eu te explicar. Assim, ó. Essa receita aqui é pra uma forma de 25 com 6 ovos. E uma xícara e meia de açúcar e tal. Por que colocar quero? Ela aumenta os ovos, faz com 9 ovos e mais uma xícara de farinha. E aí rende pra duas formas de 20, entendeu? Essa é a diferença. O resto continua igual. Não parece um danoninho? É, com esse calor eu posso decorar com chantilly no ar-condicionado? Tipo, o dela assim, olhando, parece que é fácil. Não é. Qual o tamanho do papel é o arroz? É... Tem que se ouvir que era ela. Mas tem que fojar também, não bate também. Ela tem menos habilidade por causa da mão esquerda, mas é praticar. A Rosa, ela conseguiu? Que tudo isso da Bel. Com esse calor eu posso decorar com chantilly no ar-condicionado? Pô, melhor ainda. Melhor ainda. Vamos lá, o que nós vamos fazer? O José Gomes. Na Planetária, a ordem dos ingredientes é a mesma da batadeira convencional? É a mesma. A diferença é que quando coloca a farinha, juntamente, tu pode colocar o emulsificante. Andréia, pra começar é melhor pão de ló ou bolo normal? Eu acho engraçado que pra nós... Pão de ló. Pão de ló é bolo normal. Ó, só tem um problema aqui, gente, ó. Tá aparecendo embaixo. Ó, tô vendo embaixo, ó. Qual corante devo usar pra ficar mais branco? Não é que é bonito, não tá feio, não. Só tem que começar mais embaixo. Pra ficar branco não precisa corante, ele já é branco, naturalmente. O chantilly é branco. Apesar que o chantilly tem um tom mais ameno, mais... Tipo um creme, assim, bem parinho, né? Isso. É, pode ser também. Vamos lá? Rosângela, a ideia. Tira o ar na bacia. Nós já vamos terminar aí, colega. Já. O que que nós vamos fazer aqui, gente? Hum, e se a gente fizesse... Peraí. Flavinha Ribeiro, cadê meu beijo? Beijo, Flavinha Ribeiro. Beijo, Flavinha. Cristiano de Caxias também, tá aqui assistindo a gente. Rosângela. Daqui a pouquinho eu mostro, porque a Deia tá... Vai ensinar aqui, depois... Não, faça a pitanga. Se eu consigo vaga? Sim, ainda tem vaga. Até segunda vai ter vaga. Vamos fazer isso. Cadê o que que eu tenho? Por aí esse chantilly do bolo do relógio. É... Marfim. Marfim. É o marfim colocado um pouquinho mais. Daí ele significa a palavra ego aí pra você. Ego! Coisa mais querida da Marfim. É tipo, é uma expressão de alegria ou de surpresa, entendeu? Mariana, nascimento, beijo pra você também. O Ítalo sugere eu fazer zigue-zague. Zigue-zague? Milena, o chantilly vai leite condensado? Pode ir, a Deia não usa, mas pode ir. Fica chantininho no caso. Mas zigue-zague é parecido com isso aqui. Não, chantininho não, é. Não, zigue-zague é diferente. Como que você fala isso? De pé. Posso trabalhar ele só assim. Lindau, vou fazer o chapulho de BH, só não garanto chegar a cantilha de lado, porque onde eu moro é mais cem quilômetros. Não, não, eu gosto de ele deitado. A Karina sugeriu fazer esquemas tipo onda. Tá. Não, ela não onda, sim. É que nem se fosse uma nocação. Beijo, Passão Vicente, Lúcia, Ego. Vou fazer a primeira camada. Se eu não ler, perguntem de novo. Não adianta escrever, ler minha pergunta, porque se eu não ver, é porque provavelmente se eu não ler. Vem todo mundo aqui? A Rosângela sugeriu fazer cordinha. Ah, agora já é. Faz rosetas, fica lindo. Lida. Oi, Deia, tudo bem? Sou do Paraná. Oi, Cláudia. Oi, Cláudia. A Deia é do Paraná também, só que a gente mora em Santa Catarina. Ok? Se eu não ler, eu vou fazer roseta também. Mari, qual a melhor maca de bico pra decorar? Ah, tem vários. Tem mago, tem cerebrete, tem... Como ela faz pra ficar tão resistente? Bater no ponto certo. Isso é prática, né? Agora, ó, presta atenção. Olha bem de pertinho. Ó, sempre percebeu que eu começo sempre a decoração na lateral? Percebeu? Então é o seguinte, tu vai pegar... Tá vendo que tem dois e tem o meio deles. É no meio deles que tu vai fazer. Tu vai colocar o bico, puxar e puxar. Ó, tu vai colocar o bico, levantar e puxar. Suzana, você tem que bater até da ponte. Independente da quantidade, você tem que acompanhar no olhômetro, como diz a Deia, até da ponte. Levantar e puxar, levantar e puxar, levantar e puxar. Sempre encostando no bolo. Tem um tempo fixo. Em minutos pra dar uma... Gostou? Todo seu. Vamos lá? Vamos arrumar aqui agora? Não viu o tamanho do papel? Rose, esse é redondo, é 20 de diâmetro. Entendeu? E tem retangular também, desculpa. Dá sua mão pra mim. A Béia tá renditinho? Vou demitir ela. Conta a sua mãe aqui. Só tampa a sua mãe aqui. Primeira coisa, tu não vai conseguir confeitar com a mão molhada. Tá? Tem que cagar a mão... Não, a manga molhada. Ah, tá. Ficou lindo, parecem pétalas de rosas. Vem cá, dá a mão pra mim. Vamos lá? Recebi com um M, sim, Natalina? Ó, um M. Aperta. Qual a melhor marca de chantilly? Chantilly gelado. Sendo gelado, pode ser qualquer marca. Ó. Ficou diferente. O que eu fiz diferente, claro? Deitar aqui. Anderly, beijo pra Camille. Tu lá de Porto Alegre, Suelen, beijo, Suelen. Vendo seu live pela primeira vez, porque eu nunca havia ouvido. Ô, meu amor, muito obrigada por assistir. Gostou? Não, mas é treino. Olha uma pessoa treinando dois anos, dois, três anos, e olha a pessoa treina agora. Já ficou bom, mas a gente treinasse bastante. Por que quando eu ponho corante pra chegar no tom mais escuro, no chante dele amarga? Algumas pigmentações de corante amargam mesmo, mas às vezes amarga, às vezes não, tá, gente? Não é sempre que amarga. Ó, você viu o que chegou no tom do negócio? Coisa que eu sabia onde ficou uma bailarina de vida. Isso é um prato giratório. O que tu acha de fazer umas pita aí? Não faz corrente isso. É, comprou no mercado aqui do bairro. Adriana, ainda tem vaga pra São Paulo? Temos uma vaga só pro dia 16. Manda o ato, tá aqui, tá acabando. Vou colocar mais xinti. Última vaga, restante. Vai vir pro Maringá, seus bolos são lindos. Aí, gostou? Ô, meu amor, obrigada. Não tá ficando legal, né? Por que o chantilly rachou no bolo durante a noite na geladeira? Peraí, sabe por quê? Peraí. Eu vou tirar esse aqui, tá ficando com ar, né? Não, não tem problema. Ó. Leida, qual marca você que eu te indico? O chantilly gelado, Leida. Sendo gelado, pode ser qualquer marca. Ó, dá sua mão pra mim. Ó, não é assim. É aqui, ó. Lourdes. Nunca assim. Assim. Não, não é brinde, não. Elas usam aqui no curso, a Deia empresta pra elas usarem aqui. E nos cursos fora, a Deia vende pra quem quiser comprar no meio do curso. A gente leva pra elas pra vender. Ó, é que vocês têm, quando eu for ensinar uma decoração, crianças, vocês têm que prestar atenção na posição da minha mão. Porque vocês estão usando o mesmo bico. Você percebeu que muda a posição da mão? Ok? Então, presta atenção na posição da minha mão. Não posso que o chantilly chegar nessa cor do bolo do relógio. Qual é a cor mesmo que foi usada? É, marfim. Marfim. É gel? Não, é líquido. Não, é líquido. Líquido, corante líquido, marfim. Como eu faço pelo curso em Campinas. Tá, olha, manda o ato pra nós, o número que tá fixado aqui. Que daí a gente, eu te dou mais informações pelo WhatsApp, tá? Ok? Uma levantadinha. Mas, ó, olha a posição. Tu pegou assim. Um beijo pra Kathleen. É aqui, ó. O seu. Porque o chantilly fica irado, furadinho. Porque bateu demais. Ele tá com ar dentro. Tem que tirar o ar dele. E pra tirar, só me responde. Pra tirar o ar, é mexendo com a espátula. Depois da live eu vou responder, tá? Agora não tem ponto que eu tô filmando aqui. Vem, canelinha. Vamos fazer a cor de novo pra eles verem? Pode utilizar o saco de confeitar? Pode. Dá o marfim lá, amor. Mostra aqui, Tom. Vou mostrar. Um pouquinho mais... Deixa eu mostrar... Mais viradinha a tua mão. Desculpa. Vamos ver. Ó, corante marfim, parafins alimentícios... Aí, gostei. Líquido. Ó. Vamos lá? Ó. Ó, pessoal. Marfim. O bicho ia chegar no mesmo tom. Melhorou, não melhorou? Aprendendo com seus vídeos, adorando muito. Ó, Karina. Tu tem muita facilidade de fazer. Muito, muito. Só vendo o vídeo, tu já vai conseguir. Ó. Ah, eu faço mais. Gente, essa moça aqui, ela encomendava bolo com a Deia quando ela fazia. Ah, é? Ai, que legal. Conta para eles. Conta. Ai, foi muito lindo. Conta para eles como é que você conheceu a Deia. Conta. Olha ali, mostra aí, Tom. Eu vou mostrar. Eu conheci no Facebook. Ah. Acho que não foi a florzinha que eu vi, né? Não sei. Não foi. Conta para eles como é que foi. Espera, espera. Para um pouquinho e conta. Olha lá para o Tom. Conta. Olha para a câmera aqui. Olha lá para o Tom. Conta para eles como é que foi que você conheceu a Deia. Na verdade, foi a minha irmã que viu os gols dela no Facebook. Há uns três anos atrás? Há uns quatro. Quatro anos? Há uns seis. E aí, como é que foi? Daí, ela entrou em contato com a Deia no Facebook. E aí? Daí, ela encomendou o bolo. Daí, no segundo ano, eu também comprei. No terceiro e no quarto. E agora, eu estou fazendo o bolo com ela. E aí, Gai. Está vendo? Vira de lá. Agora, Deia, para nós fazer bolo, ela boa. Agora, eu vou ter que aprender. Vou ter que aprender. E aí, vamos lá? Essa prof é massa. Obrigado, Márcio, para todos. Eu sabia que vocês tinham feito algumas perguntas. Lê pergunta novamente, por favor. E aí, ela passou aqui enquanto ela estava falando. Beleza. Faz assim, ó. Tira tudo e coloca de volta. Tira tudo. Não, não. Ainda tem um pouquinho. Porque, normalmente, a parte que fica aqui está quente. Não está mais líquida. Vamos ver? Espera aí. Deixa eu só ver aqui. Ui, desculpa. Eu pisei em teu pé. Que bico é isso que está usando nas princesas? Aqui é um M também? Ele só está meio gordo. Essa é a parte de baixo, né? Ó. Sim. Ele só está meio gordo. Está fazendo muito assim. É um pouquinho mais puxadinho. Porque o chantilly fica quebrando. Ó. Está muito duro. Porque está muito duro. Ok, ó. Juliana Soares, beijo para você. Obrigado por estar assistindo. E por que o bolo rachou na noite anterior, durante a noite na geladeira? Porque o chantilly estava muito duro e ele endureceu mais com o frio da geladeira. Somente por isso. Cidinha falou que te ama. Ó, meu amor. Obrigada. Que coisa linda. As pessoas que chamam assim, te conheci pessoalmente. Legal isso, né? Isso aí é maravilhoso. Eu vim com um M, tá? Hoje são todos um M? Um M. Um M. Vai mostrando um M de pertinho. Um M. Lateral, na verdade. São modos diferentes de usar, mas todos eles são Bicom M, tá, gente? E o papel arroz é do papel arroz especial. Isso aqui dá uma papelada, né? Hã? Isso aqui dá uma papelada, né? Tem muito que a gente já vai ver. Porque o chantilly fica erado quando eu coloco o chantilly em gel. Provavelmente ele entrou ar, gente. Então só mexer com a espátula. Não precisa nem levar para a batedeira que ele sai de volta. Nós vamos fazer um acabamento, o pezinho do bolo, tá? Precisa descachar limpa o sotaque. Fala porta, carne? Sotaque goiano também é legal. Oi! É, você acha que dá para... Oi! Girlanda, você acha que dá para começar a fazer louco para vender com fogão de quatro bocas ou é prejuízo? Fogão de quatro bocas? É. Forno. Forno? Não, forno do fogão de quatro bocas. Não, pode começar. Eu comecei com um forno de quatro bocas. Isso aí não tem problema, não, gente. Beleza. Qual a diferença desse papel para os outros? A qualidade da impressão. A qualidade dele é... Olha só. A qualidade... A qualidade da impressão dele. Não vai pegar lá, né? Oi, você achou onde faço uns 80 quilômetros. Sério? Tudo isso? Eu achei que dava menos. Vem, gente. Hoje nós temos aluno de ONG. Esse aqui dá para... Itajaí. Itajaí. Tem o aluno do Rio de Janeiro que vem aqui. Tem o aluno de Porto Alegre. Tem o aluno de São Paulo. Rio de Janeiro. Mais longe é Rio de Janeiro, será? Não, nos Estados Unidos. Estados Unidos. Ó. Vem aqui, ó. Agora você vai fazer isso aqui, ó. Tem pessoas como você que ajuda... Vem olhar. Vem olhar, dona do bolo. Ó. Eu sou dona do bolo. Desculpa aí. Boa tarde. Eu vou fazer o curso em BH, só não garanto o chantilly chegar gelado, porque onde eu moro dá mais de 100 quilômetros. Sem problema. Ó, que bonitinho. Vai viajar, ó. Joana, tem uma coisa que eu não entendo muito, é porque o chantilly fica mais duro depois que ele são no corante. Porque ele fica cheio de ar, que dá a impressão que tá duro. Tu vai pegar e vai apertar, ó. Aperta, para e puxa. Não é apertando e puxando que ele vai virar um bico. Não. Tu vai apertar, parar e puxar. Apertar, parar e puxar. Se eu confeitar o bolo com papel arroz e chantilly... Qualquer... Qualquer... Esse modelo ali é pitanguinha que tem bitanguinha, não. Dá um acabamento ou não? Tem... Você pode fazer pitanguinha ou trocar o bico, colocar o bico, o 4B que ele faz... O que você tá fazendo fica mais bonito. Você pode fazer embaixo, né? Tá? Minus dois. Se eu confeitar o bolo com papel arroz e chantilly coberto na geladeira no dia pela manhã, para o cliente pegar a tarde, papel arroz e racha? O meu não. Tanto é que eu já fiz várias lives na sexta-feira, no sábado de tarde, mostrar o bolo pra vocês verem que tava intacto. Então, fala pra Déia que eu estou extremamente emocionada, pois hoje eu estou fazendo meu primeiro bolo por encomenda e tudo graças à inspiração da Déia. Ai, que lindo! Legal? Quando você veio da aula no Ceará, não temos permissão por enquanto. Pará, puro, acho que é isso. Valeu, para. Seu chantilly rachado é batido demais. A senhora falou. Sim. Quais os utensílios mais importantes para começar? Forma. Eu gosto, eu acho certo uma coisa importante, bailarina, ajuda muito. O ideal é pôr o corante no chantilly depois de batido ou dá para bater junto? As duas formas estão corretas. Não, vamos pensar em outra decoração. Deixa eu só ver o dela aqui, que eu já te ajudo. Pôr o chantilly no freezer? Depois de batido, pode. Pode congelar, no caso. Sim. Olha o que eu vou fazer. Está vendo? Eu estava assistindo os vídeos do YouTube, Lindo, o coração é para os alunos desse curso. Sim, o bolo de hoje é para... Esse é. É para... A gente vai comer no final do curso hoje à tarde. Olha que cor, gente. O pão de ló não ficar com cheiro forte de ovo. Bater bem a massa. O meu pão de ló cheira a ovo, meninas? Não. O pão de ló que a luna hoje fez, cheirou a ovo? Transilente. Qual o tamanho desse bolo e quanto cobraram? O tamanho é... A forma é 20 de diâmetro e 10 de altura. E o quanto cobrar, você tem que calcular o custo primeiro. Eu tenho que saber quanto custou o bolo. Quando a Adair vendia esse bolo desse tamanho, custava 58, ela vendia 110. Aperta. Para. Parou. Ainda vou fazer o seu puxo. A Mário São José é a nossa vizinha. Para. Puxa. Não é para puxar, mesmo assim está subindo muito. A Mário está fazendo bolo do aniversário. Parabéns, Mário. Vamos lá. Mais perto. Aperta. Para. Puxa. Aperta. Para. Puxa. Ok? Depois nós vamos colocar uma perna, uma colocinha. Porque eu acho que ele fica mole. Porque ele esquentou. A Keryn, se não me engano, vai fazer o curso em São Paulo, se não me engano. São Paulo? Ela está no curso online também. Hum, legal. É isso, né, Keryn? Comi se eu estiver errado. Keryn, o que tá? Ela é peruana. Em Porto Alegre tinha uma aluna da onde, então? Da Venezuela. Como é que ela falava? Ela é tão bonitinha. Ela lê os ingredientes. Pois, ou quatro leites, né? Como é que ela falava, então? É o restreio ou quatro leites? Um leite é conectado. É. Onde crema é de leite? Aqui tem mim aqui, Adélis, que eu já sei o mundo. O leite é de coco, é o funcionário. Eu não coloco. Quem sabe? Chega na sacada. Precisa umedecer o bolão, se for o recheio ou não precisa molhar com essa massa de pão de ló? Pode molhar, sim, um pouquinho. Com leite puro eu molho. É isso mesmo. Priscila, para o aniversário. Parabéns para você. Venham aqui, crianças. Ficou parecido, Keryn. Ela tá rindo aqui. É? Eu não coloco. Eu não coloco. Muito bonitinha ela. A Leia gravou ela lendo a receita em espanhol. Ela traduziu. Quer dizer, não deu tempo de... Agora vai fazer isso aqui, ó. Eu posso levar o chantilly congelado para o curso? Não. Mas tem que ficar 12 horas na geladeira, pelo menos. Ok? Ó, vem do lado de cá. Era assim que ele tava falando? Entendeu? Uhum. Gostou, dona do bolo? Cadê a dona do bolo? Agora eu olho pra pessoa certa. Keryn, hoje todos eles são B com M, tá? Carol, a receita da massa tá lá no grupo da Deia no Face. Fã clube do curso Gordiça e da Deia Bolsa. Cláudia, tu és uma tica muito guapa, né? Liga, tá aí sim. Mas se derreter é só levar na geladeira e bater de novo? Gostou? Todo seu. Tá bom? Não, às vezes não. Fazer meio chatinho. Vamos realizar. Vou salvar o meu, vou fazer alguma coisa aí. Vamos, vamos, vamos lá. Zelita, como reutilizar o chantilly tingido congelado? Faz um favor pra mim. Troca o bico dela pra mim e coloca... Ou será? É porque o dela eu não quero tampar. O desenho tá muito na borda, então eu vou fazer outra coisa. O dela, troca o bico dela pra mim e coloca 402, que eu vou ensinar uma coisa. E o Pio nós vamos fazer outra coisa. Oi? Vamos fechar. Vamos fechar. Oi? Vamos já fazer alguma coisa amarela. Ah, tu quer fazer amarela em cima? Eu pensei em colocar as florzinhas amarelas. Não amarelo, amarelo. Mas é tu que manda. Esse aqui não dá? Não, esse é amarelo. É outro amarelo. Ah, é um amarelo. Vamos reutilizar o chantilly tingido e descongelado. Como é que é? Vamos reutilizar o chantilly tingido e descongelado. Não vai usar mais o rosa, bota aqui dentro. Descongela ele, pega um pouquinho de chantilly bem e bate, deixa ele bem duro, gelado e mistura. Eu sou muito alto astral, vocês são casados? Ela é minha mãe. Não, mentira. Palhaço. Não, só nós temos 12 anos que ela me atura. Eu te meto a mão na cara. Eu te meto a mão na cara. Você que manda. Mas o que tu acha? Eu usaria a rosa. Lá no grupo da Deia, no Facebook do curso gordista da Deia Bônus, você pode encontrar essa receita aqui em arquivo de imagem. É só baixar e imprimir depois. Essa é pra forma de 25, tá? Até clima. Viu a diferença? É que o meu é mais bauleadinho, ó. Se 17 está chegando, você dá de ameiro. Fazer o curso de São Paulo. Ego, Elane. Ego. Elane Fugliese. Sobe só mais um pouquinho, tá? Não, não, mas não dá agora. Tem que tirar tudo e misturar. Ah, é lá na outra, na outra, na outra. Não, outra, amiga. A Arvindal falou, mas até chegar em BH já descontrolou com esse calor. Não tem problema. É. É, desde que coloque na geladeira 12 horas antes vai dar pra utilizar no curso. Ou se tiver um isoporzinho, pode levar no isopor também. Vem cá, amiga. Mais, o ponto tá pra frente. Desculpa, eu não entendi o que você quer. Ó, dá pra usar esse aqui, que é bonitinho. Você manda os papéis do arroz que eu tô falando no Brasil? Cláudia, na verdade não. Na verdade não é a gente que manda, né? A gente só divulga porque eles patrocinam a gente. Mas, você pode comprar pelo site, mas não, eles não mandam pra fora do Brasil. Pelo menos não por enquanto. Só pra dentro do Brasil mesmo. Aquela receita ali é pra forma de 25. Mas se você colocar nove ovos e aumentar o machinho, querendo carinha, dá pra fazer duas formas de vinte. Ideia maravilhoso. Chega. Eita, nós. Tem de maravilhoso, eu tô me chamando, então pensa. Quero fazer o curso online, mas tô sem zap. E agora? Como é que é? Quero fazer o curso online, mas tô sem zap. Então, não deu ruim. Não, pelo menos não tem problema não ter zap. O problema é não ter face, então. Ah, então é, tem que entrar em contato. Vem cá. Pelo message eu vou fazer isso, então. Ai, que que tu acha? Esse aqui vai ficar muito grande? Esse aqui vai ficar melhor. Fazer detalhes laranjas. Mas o que ele é sugerido fazer detalhes laranjas e bola amarela? Laranja? Não, gente. Ele é amarelo, não é laranja, amor. Ah, fazer detalhes laranjas, ela colocou. Ó. Eu disse que vai ficar lindo. Não podemos somar, se é o curso do outro. Mostra aqui, então. Pergunta lá em cima. Mas, você tem que perguntar de novo. Esse 402 é amarelo também, né? Eu não vi, porque eu não vi. Tem que perguntar de novo. Não, é amarelo, é amarelo. Eu viajando, não é amarelo. Ana Rodrigues, tá quente aí como aqui? Aqui tá bastante quente também. Elayne, no dia do curso vamos poder comprar fome de bico da Rafiza? Sim, em São Paulo sim, porque vai ser na loja da Rafiza o curso. Então sim, mas em outras cidades não. Porque a gente não leva pra vender. Franzinha, me manda um alô, seria uma honra. Alô pra você. Oi, Fran. Arali, sim, só tem o Facebook também. Então, Arali, entra em contato no messenger do... Vou usar o mesmo bico, tá? Ou posso estar lá no seu clube, que daí eu acho que você é mais fácil e eu converso com você pelo Facebook, pelo messenger do Facebook. Será que vai dar? Esse aqui tem que rezar pra dar, hein? Vem cá. Vem cá, meninas. Já vamos fazer o acabamento teu, tá, amor? Ó. Vamos rezar pra dar. Gente, agora é o acabamento. Eu tenho que fazer alguma coisa que pegue em cima e acabe aqui, que não aparece essa emenda. Ok? Já que ele no curso online é só via depósito, tá? Não temos opção de cartão pro curso online. Ó. Vamos lá? Vamos ver se vai dar certo? O arroz está aguardando chegar, é, Igor? Lourdes Lima. É de bola. Mas, mas, acho que já foi respondido, mas vamos ver de novo. Perguntei se derreter o chantilly, se pode gelar ele e bater novamente. Ai, que ideia. Peraí, 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 peraí. Esse misturado branco dá outra cor, né? Vamos tentar, vamos tentar. Mostra aqui, então. Tá, deixa. Vai fazer milagre? Vai tentar. Não, 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 acho que dá assim. O resultado do sorteio de ontem só sai segunda no YouTube, né? Então, isso mesmo, Arce. Vamos divulgar segunda-feira, meio-dia no YouTube. Gostou? Maísa, derreter o chantilly, pode gelar ele e bater novamente? Gelar de novo? É. Tem que ver se ele não estraga, por causa do calor pode azedar, né, gente? É, Jennifer, o avental é à toa que você vende. A gente mesmo só vende presencialmente nos cursos. Mas se você não vai fazer curso presencial com a ideia, você pode... Pode adquirir com a Rogéria Maldino. Aí tem que entrar em contato com a Rogéria. Gostou? Vamos fazer uns breguetezinhos amarelinhos? Ela manda pelo correio, mas a gente não manda. Amei. Vamos lá? Amei também. Ficou lindinho. Hã? Não tenho nada. Não, eu fico agora. Boa. Força na peruca. Ó, venha te ver aqui, gente. Joana, você falou sobre fazer decoração com gordura vegetal. Pode congelar depois de batida, como se faz por centímetro? É, eu vi que pode congelar. Não sei, eu nunca congelei, mas eu acho que não pode congelar, não. Apesar que a gordura vegetal parece uma coisa congelada, né, gente? O curso online não é certificado? Tem sim, mas a gente manda pelo WhatsApp, não manda pelo correio, tá? A gente manda pelo WhatsApp, você imprime depois. Que é, que bico é aquele tom? Todos, hoje, todos... Acho que isso aí agora dá um M, né? Não, 402. Agora é 402, mas todas as outras é um M. Vocês viram, menina, que quanta coisa tem antes da decoração importante? Você viu como a nossa aula foi muita coisa antes de chegar aqui? Foi montagem, foi... Quantas coisas vocês aprenderam hoje? Elayne, quem mora... Talvez alguns já sabiam, outras foi... Elayne, você leva o bolo pra casa só no curso aqui, curso fora você não leva. Mas isso estava lá no texto explicativo, em negrito, inclusive. Você não chegou a ler o texto? Porque ela comprou, eu não. Ela apertou, então, quem mora em São Paulo faz o curso e não leva um bolo pronto? Não, no texto explicativo está dizendo isso. Gente, leiam o texto até o final, por favor. Pessoal, não leiam o texto explicativo, crianças. Leva o bolo pra casa só no curso aqui, curso fora não leva bolo. A gente come um bolo no final, vocês vão ajudar a fazer um bolo pra gente comer no final. Por isso que a gente pede o isopor já. Lá no texto está pedindo isopor justamente por isso, pra vocês praticarem decoração. No isopor. Isso é top, mulher. Arrasa nos bolos. Luiz Gomes, viu? Catiele. Oi, Catiele. É, Catiele semana passada estava aqui. Qual o espaço que dá na lateral do bolo lilás? Um dedo. Um dedo, mas é isso. Esse bico aqui é o 402, que ela está usando em cima, tá? Carolina Dias, parabéns demais. Gostaram? Agora? Priscila, Priscila, semana passada foi feita a live com o bolo envelopado. Tem pelo menos umas três lives no canal da Deia no YouTube mostrando como fazer bolo envelopado. Digita lá no YouTube depois da live aqui. Abre lá e digita. É, Deia Bolo envelopado que você vai encontrar. Ó, crianças. Me diga onde você quer colocar, tá? Ó. Você pode colocar aqui. Ah, acho que aqui vai ficar legal. Ou do lado. Se você for fazer curso presencial, você pode ir direto com a gente. Se não, tem que ser com a Mariela. Me diga a distância que você quer que eu coloque. Ah, pode ir. Tu que sabe. Tu que entende mais. A Tiele, saudade. Saudade também, que é a Tiele. Ó. Aí, olha só. Respeite. Eu não sei quantos tem. Então, nós vamos respeitar essa distância. Coloco assim, gente? Fica aparecendo ou não? Vai ficar legal aqui ou coloco de frente? Não, acho que é assim, né? O que vocês acham? Assim de frente, né? É um pedaço de bolo de coração. Confeitaria, confetar com brigadeiro. É, legal. Fechou? Agora é contigo. Agora vai colocar um aqui. E se sobrar, tu pode... É, só coloca quatro, tá? Que nós vamos fazer mais uma vez. Esse da Torre é chocolate, né? É, é chocolate. Mostra aí, então, a Luna. Quanto aumenta as formas? 20 por 10, forma redonda da Rafiza Formas. Gostando? Boto mais. Não sei o que eu acho. Não, né? O que que tu acha? Joana D'Arc, você faz a poração com o bico-rosto? E como fazer? Para ficar perfeito. Porque a gente lembra que eu estou conseguindo fazer. Vai sobrar duas? É, nada. Eu não trabalho com o bico-rosto. Será que vai ficar legal? Tia, ele tá vendo esse relógio? Me diz, vocês acham que vai ficar muita informação? Eu acho que vai ficar aí em cima. Então, se botar aqui, ou tu acha que não? Entre dois? Isso, dois em pézinhos, assim, do lado. Isso. Mostra aí, então. Você pode fazer. É um distócito aqui que não tem, né? É. Sim. Força uma peruca. Depois vamos fazer uma graça, colocar uma pérola aqui. Sim. Vamos lá no teu? Terminou o teu? Sim. Esse aqui não vai usar lá em cima, não, né? No amor. 39 minutos, já. Quatro horas. Será que aquele amarelo ia ficar tão bom em cima, né? Ah, tá. E agora? Não, já. Karina, entra em contato com o AX. O número tá fixado aqui, tá? Aqui a gente pegou mais informações pelo WhatsApp. Oi? Conta a Karina que aparece nessa live. Não ia dar em cima. Tem mais Karina que vem, ó. Muito lindo esses gols. Vamos encher essa manhã. É, hoje é dia das Karinas. Hoje é o roxo escuro em cima ou o claro que você acha? Beleza. Chupada. Beleza, né? A Karina é maravilhoso para o Itadeia. Eu amei. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Vamos colocar as pérola também? Tá. O que que tu quer? Roxo em cima ou lilás em cima? O que que fica melhor? Qual que que você acha? Eu vou ver se ficou montado. Olha, mais uma Karina. Karina diz que ele tá participando. A Lenda sugeriu fazer rosé com lilás. Comer. Pode comer. Pode comer. O bolo é teu, não é meu? É. Suzana, manda foto. Gêmeos que te adoram, né? Não entendi, Suzana. Oi, Suzana. Esse rosa também não... Não tem mais nenhum detalhe de coisa. Pô, joga fora. Não vai fazer mais nada aqui? Acho que não. Amor. Tá menino só? Eu ia fazer a redação amarela. Um bolo escuro, a bagulha. Quem canta bem? Um bolo mais não se ouve. Lembra que eu falei pra vocês que nunca saiu bolo feio até hoje? Não era de vocês que eu saí o primeiro? É verdade. Você viu a diferença? E pra mim, na real, a decoração, eu sei que é uma coisa que se não praticarem e ficam bons. Uma coisa que eu sei, se vocês assistirem vídeo, vão ficar bons. O que eu me preocupo é que não deixei eu montar isso, saber vender esse bolo, saber transportar. Entendeu? Eu vou pedir a decoração olhando. Fazer roseta do lilás. Vamos fazer bocetinhas pequenininhas? Então vamos. Eu vou começar e você termina, tá? Ó. E tá meio mole, né? A moreira lá. Porque a gente... Ela para. Ela para muito, né? Na tua casa não vai acontecer isso. Aí para, fica a tempo na mão, coloca de volta. Olha, colega. Michelle, como eu faço pra deixar dois tons de vermelho? Não entendi. Como eu faço pra deixar dois tons de vermelho? Dois tons de vermelho? Acho que deve ser mesclado, minha gente. Mesclado? Não sei. Não consigo entender o que ela quer dizer com dois tons de vermelho. Deve ser um tom claro e um tom escuro. Isso. Os dois juntos e mesclados. O que faz o corante ser claro e escuro é a quantidade de corante que você coloca. Aqui, por exemplo, eu usei a mesma tinta. Só que aqui eu misturei mais branco e aqui menos. Só isso. Você faz recheio de maracujá? Faço com quatro leites. Com quatro leites. Três leites, na verdade. Três leites, né? Ou quatro leites para a iguaia como dela. Ou recheio ninho. Como vocês... Porque, na verdade, três leites é recheio ninho. Você ensina os cursos como transportar os bolos? Ensina, daqui a pouco eu vou ensinar elas. Do presencial, sim. Falando em cursos presenciais, deixa eu passar a agenda rapidinho aqui. Sábado que vem, curso aqui no Ateliê da Deia, dia nove. Dia dezesseis, tem uma vaga ainda pra São Paulo. Dia quinze, em Campinas, São Paulo também. Ainda temos algumas vagas. Depois, mês que vem, dia dezesseis de março, em Belo Horizonte. As rosas têm que ser bem pequenininhas, tá? Dona do Bolo, cadê a Dona do Bolo? Dia dezoito de março, em Uberlândia. Os dois de Minas, né? Todos os bolos lentes, parabéns. E aí, Caetana Gomes. Aí, um M de novo, né? Uhum. Ok? Que cor linda que fica nessa camiseta. Fica mais viva até ficar aqui. Ah, é? Só dá uma olhadinha. Bonito. Letícia Gonçalves, boa tarde. Oi, Letícia. Pessoal, quem tá gostando, dá um joinha aí, compartilha com nós. Certo. Pra mais gente conhecer. Não seja igual isso. Percebeu que quando eu vi que aqui tava o acabamento, tava mais pra baixo, eu baixei um pouco a pétala? Luane, manda o WhatsApp pra gente, que eu mando pelo WhatsApp o contato da Leana. Vai até com quantas pessoas. São até 24 fatias. Pessoas, vai na vida da pessoa. Entendeu, Lupe? Acho que ela não ouviu como respondi antes. Mas lá no grupo da Deia, no Face, fan club do curso Gordices da Deia Bolos, você vai encontrar essa receita aqui, tá? Essa receita é pra forma de 25. Você pode daí baixar e imprimir essa receita. Vamos transportar um bolo desse tamanho, Leda. Depois eu posso mostrar a embalagem, se vocês quiserem, na hora de cortar o bolo. Boa. Fechou? Meu Deus, é um milagre. Eu consegui fazer uma rosinha. Ok, não, mas não tinha feito muito bem no isopor. Quer botar uma pérola, fazer uma graça? Eu não quero do meu. Que cor é a pérola? Aí, esse aqui agora não vai usar mais, né? Pode misturar. Pode. E olha, eu cheguei no final, estou amando. E olha, compartilha, compartilha no seu artigo, ou compartilha com o ensino mesmo. Roseli, em São Paulo vai ser no Itaim Paulista, só temos mais uma vaga, hein? Corre lá, senão... Aviso o pessoal pra não se inscrever pro Domingo, não. Que já acabou as vagas. Olha, Lupe, queria fazer o próximo BH, mas tem prova da UAB. Vixe, bem no dia. É, Lohane, se encher rápido a turma, a gente vai abrir uma outra turma adicional. Mas, por enquanto, só tem o dia 16, vai depender do andamento. A Catia disse que eu já não vou precisar viajar. Ah, pois é. Graças a Deus. Não vai poder tomar café, Tô? É, então. Todo seu. Ô, dona do bolo. O bolo do relógio ficou um luxo. A cara da minha vaga. É, tem essa vaga. Vê pra mim o que você quer. Você que manda, tá? Deixa eu mostrar os confeitos do papel especial, Tom. Boa. Pode, Tô. É, porque quando vai ser em São Paulo? 16 de fevereiro agora, só tem a mesma vaga. Tá, dona do bolo. Estão acabando as inscrições. Manda o áudio. Não, ela. A Karina. Ó. Karina. Escolha. Esse é o tom do seu bolo, tá? Você pode usar esse. Mas tem aquele branco que também é lindo. Obrigado, Lila. Nós podemos roubar uns amarelos desse aqui. Apesar, amiga, que só tem dois amarelos. Nós vamos pegar lá no outro pacote. Gente, isso aqui tudo tem pra vender no site do papel arroz especial, tá, gente? Ó, esse aqui, ó. Ou este aqui, que eu acho lindíssimo também. Olha que coisa linda. Mostra aqui, pessoal, Tom. Olha que coisa linda. Vocês podem fazer um pedido de papel e mais confeito para o Fresh Unic. Olha esse amarelo assim, não mais. Ai, ele é mais bonito. Só que ele é maior. Será que vai ficar bom? Vamos tentar. Vamos bateria fraca. Já vou lá pegar o carregador. Espera aí, vamos pensar. Mas vai mostrando aí. E o carregador também. O papel arroz especial, tem pra vender também. Aquelas pérolas também tem pra vender. Prontas, tá? Bicos da Wilton. Pode, 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 pode. O Pé, o Pé. Oi, amores. Sempre pula uma e coloca uma, né? Hã? Aqui deixa eu sair. Pula uma, sempre pula uma. Aí só ficou duas juntas. Como é que eu faço? No meio delas. Tá. Poder me ir embora? Gente, vamos sair mais tarde. Nós vamos limpar tudo. Depois eu volto mostrando, cortando o bolo de coração. Isso. Mais tarde eu volto. Fiquem de olho. Quem quiser ser avisado pelo WhatsApp. Coisa macho, querida. Manda o número que tá fixado aqui. Passa os bolos na volta. Passa os bolos pra mim. Mostra. Lateral e em cima. Deixa eu ver a última pergunta aqui da Brenda. Tem live no YouTube ensinando a fazer recheio de coco gourmet. Tem que fazer um urso a pouco. Tem o beijinho gourmet. Beijinho gourmet. Dá uma olhadinha lá. Guarda lá que eu ensino preparar até com o abacaxi. Bicos 1M, tirando esse babado de cima aqui, que foi o 402, o resto tudo foi bico 1M, né? Esses bolos aqui. Olha aqui, gente, que estão. Bico 1M e o 402. Deixa eu ver uma coisa. Vamos testar. Quero ver a embalagem. Mais tarde a gente volta, né? Tá, fica bonito. Obrigado, gente, por terem assistido até agora e boa tarde pra todo mundo. Até depois. Vamos lá.